Essa é a Carol. Ela acaba de mudar para seu primeiro direcional e está animada para decorar o apartamento. Comprou vários quadros e começou a perfurar as paredes para pendurá-los. Mas Carol se esqueceu de um detalhe. É preciso ter atenção aos projetos do apartamento antes de sair furando as paredes. Afinal, isso pode afetar instalações elétricas de telecomunicações, hidráulicas e gás do imóvel. É preciso se atentar também ao tipo de fixação, levando em conta a estrutura da parede. O material em drywall, por exemplo, tem critérios diferentes das paredes de alvenaria e de concreto. Por isso, antes de instalar quadros, armários e outros itens, confira as instruções no manual do proprietário. Nesse material, você encontra as informações necessárias para fazer essas instalações com segurança.